Música 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 . 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 Agora tem uma boa colher, né, gente? Olha na frente quem vem da X-Sasson, óleo! E aí, os dois são não, é? Os dois estão na rua, né? Tô, tô! É. Aí, que vem! Vamos lá, o Rodrigo aqui? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.